Salve galera, mais um vídeo aqui para o canal. Gostaria de agradecer a todos os inscritos que estão acompanhando, comentando, sugerindo e até criticando. Muito obrigado a todos. Hoje eu vou apresentar a flor da Orbia variegata, a planta a qual estou me referindo. É uma planta muito bacana, ela é simples, 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 como vocês podem ver. Então assim, tem essa estrutura, aparentemente parece espinho, mas não é. Então ela é de fácil cultivo. Fala principalmente sobre sua flor. É uma flor no tom cor de vinho, com manchas, como se fosse manchas aqui. Uma estrutura muito bacana, em formato de estrela, parece uma estrela do mar. Então assim, a sua coloração, o design da flor é incrível. É incrível. Com certeza ela tem um odor que atrai as moscas e tal, mas a sua beleza compensa, compensa tudo isso. No tom cor de vinho, essa planta se destaca bastante, essa flor se destaca bastante. No centro da flor circula, é uma estrutura muito bonita. E eu vou mostrar aqui o seu botão. A sua haste floral tem aproximadamente uns 8 centímetros. O botão da flor parece com a concha, como vocês podem ver. Então essa é a Orbia variegata. É do gênero das huérnias. É uma suculenta assim. É uma suculenta assim de fácil cultivo. Você pode propagar ela pelo galho, pelos galhos. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, se eu consigo tirar um galho aqui. Colocar a flor de lado. Olha aqui, eu vou reproduzir, decidi reproduzir. Aí eu só torci aqui, tirou. Está pronta para reprodução. Então assim, essa flor, essa flor demora quase uma semana aberta. Coisa que eu não sabia. É incrível, velho. Então estou tendo o máximo de cuidado aqui para deixar ela, para ver se ela até ultrapassa isso. Mas é uma flor magnífica mesmo. Que dá gosto de mostrar, está vendo? Então essa é a Orbia variegata. É uma suculenta de fácil cultivo. É uma suculenta de caule. Muito interessante mesmo. No início, aparentemente, você acha que ela não dá essa flor maravilhosa. Mas acaba nos surpreendendo. Olha aqui outro broto aqui. Outro botão. Aqui já tem mais um. E eu tirei essa parte aqui para reproduzir. Então fica a dica se você quiser cultivar essa planta. Ela se adapta muito bem com o clima tropical. Ela pode se expandir bastante, depende do vaso que você coloca. Ela é uma suculenta pendente que você pode colocar pendurada também. Só não exagere muito na rega. Ela gosta do substrato com drenagem e com partículas vegetais. Então assim, é muito fácil de cultivo e eu recomendo. E está aí essa Orbia variegata. Desde já, muito obrigado. Se alguém conhece ou cultiva outras variedades, é só colocar nos comentários aí. Tchau, tchau.